Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Bem-Estar do Seu Cachorro. Certamente você ou alguém que você conhece deve ter pegado um cachorrinho para criar, mas ele já está aprontando, fazendo as necessidades em qualquer lugar e outras artimanhas. Se ele ainda não está fazendo isso, pode acreditar, ele vai fazer. Nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas para você ensinar o seu cachorro filhote a fazer as necessidades nos locais certos. Fica até o final porque eu tenho uma dica bônus que vai te ajudar e muito. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá ok? Crie uma rotina para o seu cãozinho. Para que aprendam, os filhotes devem ter uma rotina consistente que os ajudará a saber quando e onde deve fazer as necessidades. Saia com o filhote a cada hora e após as refeições, brincadeiras e sonecas. Leve-o para passear e fazer as necessidades após acordar e antes de dormir ou deixá-lo sozinho por um tempo prolongado. Alimente o filhote nos horários em que você costuma comer para prever quando ele precisa passear. É sempre bom ter alguém para levar ele para passear. Se for preciso, contrate uma pessoa, tá ok? Chame a atenção dele se ele fizer as necessidades nos locais errados. Não exagere na reação, gritando ou assustando o animal. Basta bater palmas e interrompê-lo. Pegue o cãozinho ou faça com que ele siga até o ponto onde fazer as necessidades. Se encontrar uma surpresa atrás no sofá ou em algum canto da casa, saiba que é demais para disciplinar o cão. Jamais esfregue o fulcinho dele na sujeira, pois ele não entenderá o que está tentando explicar. Limite o espaço do filhote em casa. É muito importante limitar o espaço dele. É preciso ficar de olho no cão durante os primeiros meses para levar-o para passear. Então será preciso que você limite o espaço dele. Utilize cercadinhos ou instale portões se for preciso. Essas três dicas ajudam no processo de treinamento do seu filhote, mas eu aconselho utilizar mais técnicas de adestramento. Para isso, eu deixei na descrição do vídeo o link de um guia de adestramento que vai ensinar tudo, mas tudo mesmo, passo a passo, como você deve adestrar o seu cão corretamente. Acesse lá. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.